Já apareceu um pouquinho pra vocês aqui galera Mal saímos de casa Olha o chapa lá, mal saímos de casa Caminhão do Léo Já deu um problema aqui galera Cadê o cara, o Rojão? Cadê o Rojão que é precioso Cadê a inauguração do JK? Olha 19, cadê? 19 demoles Não tem 19 Léo? Vamos ver aqui Como é que o motorista de Scania não tem 19 mano E se eu te falar Que é 19 de chave e a 19 de boa Que é as duas que tá faltando Galera, virou o S Virou o S galera, olha aí Pensa no fumaceiro pra trás O povo buzinando e acenando e piscando luz E nós, nem bola Cara, tem que ser a 19 mesmo Putz cara Não acredito que o Léo não tem uma 19 É motorista É motorista Você tá doido motorista É 18 20 Pô, a 20 vai dar A 20 vai dar Mas cadê o cachimbo dessa maleta? Cadê o cachimbo dessa maleta? Ai, ai, ai Ô Léo A 20 deu Mas tá aí a catraca Daqui Então Aqui é o anelo Dá uma batidinha no parafuso Aqui ó Peraí, peraí Peraí, peraí Senão daqui a pouco ela pula e já não engata mais Boa chave Vou ter que soltar o maleta e puxar de novo Solta o maneco e puxa de novo Na verdade tem que ser solto né É, vou primeiro dar uma volta aqui ó Aqui ó Agora vou pedir pra ele soltar e deixar solto Só prender se ele vem pro caminho Vou lá Ai, ai Na beira da pista Ei, solta o maneco E fica de zóio Se ele descer você freia Entendeu? Só se ele descer você freia Acontece galera Acontece meu É só voltar pro truque né cara Eu não posso mais andar de truque eu acho Aqui não Aqui não Juvenal Solta bem esse freio E olha essa roda e deu Mas sai do prego meu pai Pra nós não ficar no prego galera Você volta o freio máximo que dá ali ó E vambora Nessa roda não vai frear Mas tem mais As outras pra frear aí Eu quero acelerar Eu não quero frear Vamos pedir pro chapa pisar no freio Ô chapa Pisa no freio Partimos Ai pai Para Galera nem mostrei pra você Mas tamo carregado aí ó Dá nada Ah começaram a gritar que tava pegando fogo Pois é Galera Pensa no desespero que os caras estavam Meu Deus E o Léo Não E o Léo É inscrito Tá batendo Foda Para de se achar O famosinho Galera Essa carga Essa carga aqui Vocês viram que tava carregado no meu caminhão Nos últimos vídeos A gente passou pra do Léo E bora acelerar galera Vamos estrear o caminhão do Léo Positivo galera Bora O piolho de gabine Dá minha escova de chapa aqui É nóis Problema resolvido Vamos dale Vamos dale Você vai de boa Pra não quebrar esse vidro Pelo amor de Deus Ah é verdade né Eu também tinha percebido isso 140 graus Vamos que vamos Meu povo Vamos dale Galera Tamo indo no sentido Guarapuava Paranazão Como eu tava falando Essa carga tava em cima Da minha carreta Aí a gente baldeu ela Pra caminhão do Léo Pra nós ir dar uma banda Com o caminhãozão dele aí Estrear o caminhão E Tudo de bom Então a gente vai lá Vai jogar no chão E vamos voltar pra casa Hoje é sexta-feira galera Sexta-feira Tamo saindo daqui Quase Quase meia noite galera 11h42 É Detalhe Diego Já sujei umas mãos Ah normal É Scania né Motorista de Scania Não adianta né cara Eu não posso mais andar de truque Eu tenho que andar de carreta O cara na carreta Já quase um ano Só o outro Mudou no truque Incomodou já o freio Já de cara Nem 30 km Que saiu de casa Ainda foi colocando água No radiador É Pra ir pra mapa Galera o radiador tava vazando Tivemos que Tivemos que Barulho meio estranho Não Esse barulho que estão vendo aí é normal Não Não É Parar no posto Parar no posto Só foi andar de truque Já deu problema É Tá fumaceando de novo Ou é escrito agora Se for escrito Já deixa o nosso abraço aí galera Estamos sem buzina aí meu povo É Tá com o B.O. de novo Léo É Vamos ver qual é o dessa vez Eu acho que ele é Se virou de novo mano Ai 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 Graças a Deus Estamos perto de casa Oh meu Deus Será que nós vamos ter que abortar A primeira viagem Não é possível Cara Eu tô achando que sim Sim Pô é que anda com a caminhão desse ônibus 4 É lá atrás Aqui as direitas As direitas É Agora tá na rampa já É A rampa é bem na direita aqui Ah mas tem caminhão lá Cara tem alguma coisa de errado Olha isso Perdi o pneu dianteiro aqui Ah O pneu dianteiro Furou o pneu dianteiro Não né Léo Léo Não achei rampa Vou parar aqui A rampa é naquele baúzão ali Mas tá cheio Galera Tá com algum problema Ele tá com um barulho muito estranho Parece que ele tá com rolamento Alguma coisa estourou assim Não sei galera Não para que seja Coisa simples Meu Deus Tá fritando a roda aqui Léo Ai Léo Estourou o rolamento já Ai caralho Já estourou o retentor O S virou de novo Puta merda Ô Léo Estourou o retentor tudo Bagaceira Vamos aproveitar esse momento Pra falar Sobre as qualidades da moda de alumínio Pera de cima ou mais o calor Ai Tô fudido Ai 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 Olha a bagaceira aí É galera Ainda achou legal Vamos abortar a missão Léo É cara Estourou o retentor Pegou tudo o óleo do cubo fora Vou ligar pro Paulo E Ai eu vou voltar devagarzinho Mas ele vai ter que vir buscar nós mesmo Do mesmo jeito É Claro Vou soltar o freio Vou isolar com o Ica Amarrando lá na mangueira lá Porque no Corre Piscos podia pisar no freio E apertar de novo Erguei esse eixo e ir embora Erguei o eixo Estamos pertinho Graças a Deus Se acontecer isso aqui A gente acaba encanando com outros barulhos Olha 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 que a gente tava ouvindo Só que tem um porém Léo Acho que estourou o rolamento Mano É estourou Estourou Uma coisa que nós não mexemos Onde a gente não fez nada aqui Acontece E tem outra A gente voltou de Mafra Tudo normalzinho E outra E primeira Né É a primeira vez Desde quando eu peguei esse caminhão Que a gente não vai fazer alguma viagem Primeira vez Primeira vez que deixei ele na mão Primeira vez É claro que se eu estivesse na estrada Ia lá Consertava e continuava Mas é Primeira vez Galera Nós vamos parar por aqui Galera Porque a gente tá pertinho de casa ainda E nós tem chão ainda E a junta Dali Tá, eu vou ligar pro Paulo Depois a gente continua o vídeo Hã? Acerta tirar e cair Nesse ponto tirar e não vai cair Vai cair Nesse pouquinho que a gente rodou Voltar e vai cair Vai cair Sem corpos Cameraman Sem corpos Sem corpos Sem feitura Vai no seguinte Eu vou soltar o lamento A gente tá vendo a risada aqui Porque graças a Deus Nosso Deus é muito bom É isso aqui É um livramento E as coisas difíceis A gente tem que Ver como Como um livramento E tem que Tem que rir galera Vai fazer o que? Essa roda Só não caiu Essa roda inteira Só não caiu Porque o próprio S Segurou 6V Quebrou o rolamento Quebrou tudo galera Ali olha Livramento de Deus Livramento de Deus Olha Eu tirei o malé Quebrou toda a casa Eu tirei o malé Quebrou toda a casa Eu tirei essa tampa aí Galera Galera Agora Acontece Essa roda não caiu na estrada E mais graças a Deus Nós estamos pertinho de casa A gente rodou Não sei se rodamos 30km Estamos aqui no posto Grau Posto Grau de Pisarra Balneário Pisarra É pertinho de casa Aqui eu não sei Esse posto aqui Deve ter alguma coisa contra mim Porque na minha última Penúltima viajada Acho que foi Quando eu cheguei aqui O container estava atravessado Que vocês viram No vídeo aí meu E estamos aqui de novo Estava empenhado Com esse tamanho A vermelha Imagina Tinha virado essa A fumaceira que estava Imagina Pela primeira vez Olha aí Não acontece Não tem que ir Graças a Deus Está tudo certo Graças a Deus Que essa roda não caiu Não A nossa roda A pessoa Eu tenho que sair Correndo Eu estou indo na roda Eu ia atrás Sabe por causa Eu ia até alumínio Meia noite Meia noite Só que A gente tem que agradecer Porque não era para nós Sim Claro Mas estava em casa Debatendo Puta merda Que vontade De ficar em casa Sabe quando você Não está com vontade Batemos um dogão Da hora Comemos um cachorro Queito bem da hora E pensamos Em tudo Essa estrada De lá Ei Manda um cliente Para o cliente Lá Vamos mandar Aí galera O seguinte A gente tem responsabilidade Quanto a carga Quanto o cliente Quanto o nome A zelar Na questão De Transporte Cumprir Com as nossas Obrigações Então não tem horário Para mandar para o cliente Uma satisfação Não deixa para amanhã Pode ser o horário Que for Meu bem Ela não vai dar Para entregar no horário Liga Avisa Se o cliente Achar ruim Cara Avisou na hora Que aconteceu Eu vou cortar o vídeo Por aqui Eu vou mandar foto Para o rapaz O dono do container Como o Léo Falou aqui agora Tem que dar uma satisfação O nome diz tudo Léo Gambiar Vai fazer o que? Sair do prego Galera É o seguinte A gente vai amarrar Essa roda aqui Erguer o eixo Não façam isso em casa Não façam isso em casa Verdade Mas é o que a gente tem Para sair do pré aqui agora Como eu falei A gente está do ladinho de casa Daqui desse posto Até onde a gente vai levar Esse caminhão Não dá 10km É no próximo retorno ali Então a gente vai Amarrar a roda Para ela não cair fora E vamos para lá galera Não tem o que fazer mano Segura aqui Gui Vem galera Vai colocar uma catraca Levantando aqui O eixo sai do chão Mas é só para não cair a roda mesmo E levamos bem na manhã Bem cegado Obrigado Deus Tem que agradecer Agradecer muito Quando acontece Tem lugar de tomar banho Tem lugar de tomar banho Sem banho Sem banho Sem banho Sem banho Sem banho Está perto de casa É o seguinte É o seguinte Vou pegar mais um Vou passar um ano E aqui também Para não descer não? É Cara eu acho que não vai precisar Olha as catraca velha aqui Eu peguei cinta nova Vocês já assistiram O último vídeo Da casa dos youtubers Do canal do tuto Da casa dos youtubers Da casa dos youtubers No pai essa viagem, o chapa estava louco com esse rolê, cara, esse estava, não vi a hora de sair de casa, o que acontece, ele tem que erguer a mão para o céu e agradecer a ele que bate de casa, aqui nós temos recurso, aqui são as manucadas, as primeiras indígenas, o cliente é gente boa para caramba, fiz uma amizade com um cara muito legal, o que o Diego fez aí, vou tocar nesse assunto que o Diego falou, esse controle já faz um dia que estava em cima da carroceria, um mês em cima da carroceria do cabelo Diego, porque o cliente pediu, se você conseguir segurar, beleza, o Diego estava com outros compromissos, pessoal aí, esposa está grávida e tal, enfim, não, beleza, enquanto der para eu segurar, beleza, e estava me ajudando muito no projeto aqui, então conseguiu segurar para o cliente também. Galera, não é o jeito certo de fazer, o jeito certo é parar aí e chamar o socorro e fazer aqui, mas aqui agora não dá, vamos levar 10 para ele, vamos levar para o Billy rapaz, para quem não conhece o Billy, o Billy ele faz esse tipo de serviço aí, até se nós se ligassem para ele vir nesse agora, arrumar aqui, ele viria, só não vamos fazer isso porque a gente não tem o rolamento ali, 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 agora, você quer que eu fale qual que é a minha preocupação aí? É verdade, cara, não, não é, às vezes alguém vai vir e falar assim, nossa, que besteira, mas eu vou ter perdido um tubo, todos os tubos nesse caminhão é louco. Não, 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 porque a gente andou muito pouco. Olha, agora vamos botar lá no eixo. Não deu, não deu muito pouco. O que mais rodamos aí? Aqui, olha, o eixo já levantou um pouco, olha. E esse que dá, vamos botar esse aqui, ver se acha o lugar de largar ele, pinturar mesmo o eixo e embora. Amanhã eu venho buscar o Felipe. O pai tá chegando já. O macaco? Acho que sim. É o que mais frio que tá ok. Eu acho que saindo tudo pra que queria não ir mais sul, né? Vamos ter que alinhar as paletas, né, Nelson? Só a fã que sabe o que estamos falando. Essa vai ficar marcada na história. Vamos pegar o celular e contar um pouco de história aí, Eduardo. Vai contar um pouco de mentira também? Ah, e dentro tá um pouco, né? É só pra rir, né, galera? História pra contar, cara. É, ele vai dormir em casa. Ai, mas tem quem que pode chorar, ó. Às vezes, uma história dessa pra contar, ela custa uns mil contos. É, uma história dessa deve custar uns milão. E ela deve também custar, assim, uma satisfação pro cliente. Eu penso muito nisso, cara. Já falei. Galera, o cliente planta a carga e sabe o que tá acontecendo. Não vai atrapalhar o dia sexta à noite. Sexta passada. Então, segunda-feira vai tá lá tranquilo. Não, e na verdade, eu nem precisava tá levando hoje, porque nem precisava essa carga quente ainda hoje. Mas nós decidimos agilizar, galera. Adiantar. Adiantar, porque... O Léo também queria estrear o caminhão. É, estreei, galera. E a melhor parte, cara, tipo assim, se ferrar entre amigos, assim, não tem preço. Se for, precisa se ferrar, que seja entre amigos. Quer pegar o seu gará? Vou pegar, gravar. E aí, galera, amarramos. Erguei o eixo, amarrando, e vambora, galera. Vambora não, aqui pertinho. Deixar lá pro bilho, lá, eu acho. Amarramos pra não ter perigo de... da roda cair fora só, galera. Que coisa assim. Porque aqui... É... Não tem mais nada segurando. Culpa inteira, duas rodas. Então... Podia correr o risco de cair fora. A gente amarrou já pra... Pô, não tem o perigo. Aí, meus amigos. Então, tamo... Voltando devagarinho, né? Foi amarrado, erguido o eixo ali. Então, voltando pra casa devagarzinho. Vamos deixar esse caminhão já na casa do mecânico ali do Billy. Pra amanhã, primeira hora, já tá mexendo. Deixa tudo prontinho. Pra quando tiver finalizado, a gente seguir essa viagem aí. Como já falamos, graças a graça, O nosso bom Deus Ele mandou esse livramento pra gente aí do ladinho de casa aí. E conseguimos resolver Ir até em casa. Aí, galera. Do ladinho de casa. Tamo passando por Penha agora. Cidade de Penha. Então, só agradecer aí, galera. Só agradecer aí esse livramento aí. Isso aí se resolve. E a gente... Vai essa viagem amanhã à noite, ou depois da manhã, amanhã de tarde. Tanto faz. O que importa é que a gente tá bem... Positivo. Tamo ainda aí devagarinho. Pra conseguir chegar ali em segurança ali, galera. Tchau, tchau. 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 Obrigado.